E não é só de gambi que o velho da lancha vive. Mostra o que você é bom no desenho. Olha lá. Aqui é um desenho. Você entendeu? O que você tá bolando agora? Isso aqui é uma pia. É uma pia que ela chega até aqui, certo? E a pessoa quer colocar aqui um fogão nesse pedacinho aqui. Um fogão nesse pedaço aqui. Um cooktop nesse pedacinho aqui. Que que eu desenho aí pra pessoa? Assim, pra pessoa. Aqui é mármore, né? Aquela pedra preta. Ela vem aqui. Tá vendo o rebaixo aqui? Ela encaixa aqui. Vai ficar um degrauzinho aqui, entendeu? A água da pia não vem pra cá. Aqui fica um pouquinho mais alto. Cheat, hein? Você entendeu? Aqui é um semelhinho. Aí você pode colar. Você cola, põe uma colinha aqui, ó. Cola ela com uma PU. Entendeu? E o pé... Você viu mesmo? Ele desenha muito bem. E só um pé de escora, entendeu? Entendeu? Gostou? Galera, foi na onde que você aprendeu a desenhar? Eu aprendi a desenhar com um susto aí. Professor Nilo, no Senai de Ribeirão Preto. Nilo José Tonisse, se eu não me engano. Olha aí, rapaz. Quarenta anos, hein? Quarenta anos. Ou mais. Você lembra o nome do professor? O nome dele é Nilo José Tonisse. Ribeirão Preto. Professor Nilo, desenho mecânico. Eu aprendi com ele. Perspectiva. Tem que ter feito com um esquadro. Bonitinho. Você podia.